Eu quero fazer, ao final do ano, um agradecimento a você, o nosso servidor civil ou militar do Ministério da Defesa. E esse agradecimento tem a ver com as conquistas que nós juntos construímos ao longo de 2016. Em primeiro lugar, citaria os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que foram um extraordinário sucesso reconhecido mundo afora. Mas temos muito mais a festejar. É preciso lembrar que nós aqui demos continuidade aos projetos estratégicos das Forças Armadas, mas ainda tem muito mais a festejar. Há exemplos dos programas e projetos sociais que são desenvolvidos pelo Ministério da Defesa e pelas Forças. Cito aqui o Soldado Cidadão, cito o programa Carro-Pipa, que atende a 4 milhões de nordestinos que estão entrando no sexto ano de seca. Também registra o projeto Rondon. E é bom lembrar que, para a família militar, nós também temos boas novas. Há exemplos do programa Minha Casa Minha Vida, que será estendido a todos aqueles que fazem as nossas Forças Armadas. Agora, é bom lembrar que esse também foi um ano de sacrifícios. E juntos nós vencemos esses sacrifícios. Por exemplo, o nosso orçamento para 2017 é o maior orçamento em termos nominais da história da defesa. Claro é que muitas outras dificuldades, elas virão pela frente. Mas eu sei que aqui a gente conta com um time unido, um time que joga junto e que um time que é vencedor, vence obstáculos. Por tudo isso, é que eu quero agradecer a este ano de conquistas de 2016. E dizer que 2017 não vai ser diferente. Ou vai ser. A gente vai estar mais juntos, a gente vai conquistar mais vitórias e eu conto com cada um de vocês, que são parte desse sucesso, que são parte dessas conquistas para a defesa, para as Forças Armadas e para o Brasil. Obrigado. Obrigado.